Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode configurar a barra de status aqui no smartphone Poco X5 Pro. Você vem aqui em configurações, depois você seleciona a opção notificações e centro de controle e aqui você seleciona a opção barra de status. Aqui você consegue ativar essa opção para mostrar ícones de notificação, pode ver eu desativei e agora ativei. Você consegue ativar essa opção para mostrar a velocidade de conexão na barra de status. Também tem essa outra opção, mostrar operadora com dispositivo bloqueado, você consegue ativar ou desativar. Ele também tem essa opção aqui, editar o nome da operadora, você também consegue editar. E aqui também o ícone de bateria, você consegue escolher entre essas três opções. Eu mudei aqui, ele muda na barra de status, pode ver, você consegue editar essas opções aqui na barra de status. Ele também tem essa outra opção, ocultar. Você pode selecionar aqui e ele mostra, você pode deixar ocultar ou não ocultar sem mover a barra de status. Eu vou voltar para a tela inicial e pode ver que aí você perde um pouco do tamanho da tela aqui na tela inicial. É esse vídeo que eu queria mostrar para vocês sobre algumas configurações que você consegue editar na barra de status nesse smartphone. Você vem aqui nesta opção de notificações e centro de controle, aí você seleciona a opção barra de status. Aqui você consegue desativar ou ocultar e aqui você consegue escolher também aplicativos individuais. Você consegue selecionar aqui alguns aplicativos, alguns estão automaticamente e aqui você pode editar se você quiser. E é esse o vídeo que eu queria mostrar para vocês como você pode editar a barra de status neste modelo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.